Domingo, dia 9 de dezembro, o Clube Sabura te apresenta Cedric, autor de música Sembo. Dá tempo de participação especial de MACG e Passaport DJs. Clube Sabura, 1005 da minha street do Népetaque, marca na boa agenda. É domingo, com Cedric, MACG e Passaport DJ. Tá cedo, como passa, mas sabe. Domingo, dia 9 de dezembro, o Clube Sabura te apresenta Cedric, autor de música Sembo. Porta tá abri 10 horas até 1 hora de madrugada. Pequena se te paga 10 horas antes de 11 horas.